A lei da guarda compartilhada em vigor há sete meses estabelece que o pai e a mãe devem decidir questões sobre a vida dos filhos de forma conjunta. Segundo pesquisas, a convivência com os pais, mesmo após a separação, ajuda na autoestima e no desenvolvimento emocional da criança. Aos cinco anos de idade, Gabriel, hoje com 19, foi morar definitivamente com o pai. Os pais eram separados e Pércio conseguiu na justiça a guarda do filho. Numa primeira tentativa que eu havia feito, eu não obtive a guarda dele judicialmente, mas depois com acordo com a mãe a gente conseguiu. Foram muitos desafios, porque tinha uma vida profissional também, tinha que trabalhar, então sempre contei com a ajuda de pessoas próximas da família, em alguns momentos a minha mãe, em alguns momentos uma companheira, mas sempre também com cuidadores, pessoas que ajudavam, profissionais também. Mas se há alguns meses o que prevalecia aqui no Brasil era apenas um dos pais ter a guarda da criança, isso mudou desde dezembro do ano passado. Com a sanção da lei 13.058, a guarda compartilhada passou a ser regra. Agora, pai e mãe dividem as decisões e também as atribuições que dizem respeito aos filhos. Questões relacionadas à rotina da criança, como escola, viagem e atividades físicas, passaram a ser tomadas em conjunto. Para este advogado, a lei veio para garantir que mães e pais continuem a exercer suas funções, independentemente de haver ou não relacionamento conjugal. Ele ressalta que nesse regime é a responsabilidade sobre a vida da criança que prevalece, não o local de residência. Guarda compartilhada significa uma corresponsabilização mútua dos pais pelos interesses da criança, pelo seu crescimento, pela sua criação, pelo seu regular desenvolvimento. Isso é guarda compartilhada e dentro da guarda compartilhada, a própria lei traz essa expressão, há o regime de convivência, que é a forma como a criança vai conviver com ambos os pais, uma vez separados. E esse regime de convivência também está na lei da guarda compartilhada, é que deve ser feito de forma equilibrada com ambos os pais, para que a criança possa ter, enfocando os interesses, o melhor interesse da criança, convívio pleno com ambos os genitores. Há 11 anos, este empresário se divorciou da mãe de Laís e de Malu. Na época, as meninas tinham 7 e 3 anos e ele quis continuar presente na vida das filhas, mesmo com a separação, mas esbarrou na legislação antiga. Obviamente, entrei na justiça e não saí vitorioso, mas com o passar do tempo, um pouco tempo após essa decisão judicial, a mãe acabou me cedendo naturalmente, voluntariamente, a possibilidade de ter um partilhamento da guarda das nossas filhas, porque tem a Laís e tem mais uma. E isso foi, hoje eu vejo o resultado disso, é fundamental para que a gente possa, mesmo em casas separadas, ter uma unidade, uma família. Hoje, Laís agradece pela conquista da guarda compartilhada. Desde pequena, eles são separados, então eu aprendi a conviver com isso, não tenho o que reclamar disso, falta de pai.